Galera, com certeza absoluta, o filme do Deadpool foi a grande surpresa do ano. E como o próprio personagem já disse no filme, na próxima sequência em Deadpool 2 teremos a participação do Cable. Mas eu posso contar uma coisa, é meio que um segredo. Na sequência, vamos ter o Cable. Um personagem incrível, braço biônico, viaja no tempo. Não temos ideia de quem vai interpretar, pode ser qualquer um. Porém, inevitavelmente, cara, as expectativas pra que outros personagens apareçam são muito grandes. Então já prepara, ativa o sininho dos brothers, notifica o canal aí no seu PC e já larga logo aquela voadora Mortal Kombat nesse like aí. Porque no vídeo de hoje iremos ver 6 personagens que adoraríamos ver em Deadpool 2. Pra começar nossa lista, é claro, temos ele, o Paul Verini. Eu não posso contar, mas rima com Paul Verini. E fica entre nós, o carcajú dele é bem mais peludo do que você imagina, tá? Galera, depois de tudo que a gente viu esse ano, tipo o Batman enfrentando o Superman, Capitão América tretando com o Homem de Ferro, creio eu que rolar um fight entre o Deadpool e o Wolverine é algo mais do que justo, né não? Não, Deus, por favor, não! 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 E tipo, o mais legal do Wolverine é que a relação, né, que ele tem com o Deadpool é de amor e ódio, tá ligado? Ou seja, ambos não se suportam, porém sempre que necessário, eles se unem. Brings out the seriousness in your eyes. Oh my God, you ever shut up, pal. Só que tipo, colocar dois dos personagens que possuem os maiores fatores curas da Marvel seria bem da hora. Até porque creio eu que, sei lá, iria levar umas 500 horas pra saber quem seria o vencedor. E apesar dos apesares, como o Hugh Jackman, né, vai fazer a sua última ponta em Wolverine 3, creio eu que colocar o Wolverine em Deadpool 2 seria uma boa maneira de promover o novo ator, né não? Acreditem se quiser, mas o Homem-Aranha e o Deadpool já foram responsáveis por grandes momentos cômicos nos quadrinhos. Cara, só pense aí a zoeira eterna que seria se o Teioso participasse de Deadpool 2. É bom ver que você manteve a combinação de cores quando você copiou o meu uniforme. Eu sou seu ídolo. Eu nunca ouvi falar de você. Eu nunca ouvi falar de você. Hello darkness, my old friend. Uma dinâmica leve e divertida entre ambos os personagens, com certeza absoluta, iria encher os bolsos da Marvel de dinheiro. E cara, vale aí o motivo pra gente ficar mais do que esperançoso pra que esse encontro aconteça. O Tim Miller, né, que é o diretor do filme do Deadpool e o próprio Ryan Reynolds, disseram que estão fazendo de tudo pra que o Cabeça de Teia apareça na próxima sequência. E cara, vai por mim, esse encontro, ele vai acontecer. Só anote, cara, vai acontecer. Outra personagem importantíssima dos quadrinhos que não pode de maneira alguma ficar de fora de Deadpool 2 é a morte. Galera, possa ser, né, que alguns de vocês não conheçam a personagem, mas saibam que é por causa da morte que o Deadpool é imortal. Bom, deixa eu explicar essa história aqui pra vocês. Basicamente, existia um triângulo amoroso entre o Deadpool, a morte e o Thanos. É, o Thanos. Só que como o Deadpool precisava morrer, né, quando ele queria ver a morte, isso daí faz até um pouco de sentido, o Thanos decidiu tornar o mercenário Tagarela em um ser imortal. Até porque assim ele jamais poderia ver a morte, e a morte poderia então ficar livre pro Thanos. Gente, não é assim que se resolvem as coisas, não. E tipo, por mais que ninguém saiba ao certo se os direitos da morte, né, pertencem ou não à Marvel, seria bem da hora ver a personagem Deadpool 2. Assim como o Wolverine, o Deadpool também possui uma relação, no mínimo, interessante com o Dente de Sabre. Seguinte, ambos não se suportam. Isso daí já não é novidade pra ninguém. Só que o que faz eles terem um ponto em comum, é que tanto o Deadpool quanto o Dente de Sabre odeiam o Wolverine. Dente de Sabre esse, tá, que é o irmão do Carcaju. E tipo, já imaginou se eles dois se juntassem no filme pra cair no fight com o Wolverine? Só que aí na hora todo mundo começaria a bater em todo mundo, porque ninguém ali se gosta. Ah, cara, isso iria ser muito do caramba. Sem contar, né, que o ator que interpretou o Dente de Sabre, naquele filme cujo nome eu me recuso a falar aqui, mandou muito bem. E seria muito legal ver ele de volta na pele do Dente de Sabre. Prosseguindo, temos uma personagem que apareceu recentemente no universo cinematográfico da Marvel, a Psylocke. Apesar de ser o visual incrível e fiel aos quadrinhos, a personagem acabou sendo mal aproveitada em X-Men Apocalipse. E a própria Oliver Moon, né, que é a atriz que interpreta a Psylocke, disse que seria muito legal unir o Deadpool com a Psylocke em algum filme. E, cara, eu torço fortemente pra que isso aconteça, até porque a Psylocke em X-Men Apocalipse representou. E representou muito. E pra finalizar, temos outro personagem que carregava bastante a expectativa, mas que no final, infelizmente, também acabou sendo mal aproveitado. E é justamente o Arcanjo. Galera, alerta de spoiler, tá? Se você ainda não assistiu X-Men Apocalipse, o vídeo termina aqui pra você, fechou? Já deixa aí seu like, se não é inscrito, se inscreva aí embaixo no botãozinho vermelho. E é isso aí. Spoiler alert. Alerta de spoiler. Apesar do Arcanjo ter aparentemente morrido no acidente aéreo, né, no final de X-Men Apocalipse, dificilmente o personagem estará ausente dos próximos filmes dos mutantes. E eu acho que um ótimo retorno seria justamente em Deadpool 2, né, não? Só que agora livre do controle do Apocalipse, o personagem teria muito mais tempo pra ser desenvolvido e poderia, então, cativar o público, né? Quem sabe? Vai que ele se torna um novo Mercúrio. E, cara, a relação do Arcanjo com o Deadpool também é bastante presente. Tipo, teve uma história em quadrinhos que o Arcanjo, ele tava fraco e ferido e o Deadpool simplesmente cortou o próprio braço pra poder alimentar o amigo. Crianças, não façam isso com seus amiguinhos, tá? Enfim, galera, é isso. Se você acha que tem outro personagem que de forma tia alguma pode ficar de fora de Deadpool 2, comenta aí. Não se esqueçam, claro, de largar aquela voadora no like que vai ajudar muito na divulgação. Se inscrevam aí no canal pra acompanhar os próximos vídeos e me sigam lá nas redes sociais também que é legal. É isso, galera, até a próxima, valeu, falou e fui!